CP Regional, procedente de Figueira da Foz e com destino a Coimbra, vai dar a entrada de Língua Número 4 e feita o preparo para a gestão de todas as extrações de empideiros, em Pá, de Pá e 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 de Pá. Língua Número 4 Língua Número 4 Língua Número 4 e feita o preparo para a gestão de empideiros, Língua Número 4 e feita o preparo para a gestão de empideiros, Língua Número 4 e feita o preparo para a gestão de empideiros, Língua Número 4 e feita o preparo para a gestão de empideiros, Língua Número 4 e feita o preparo para a gestão de empideiros, Língua Número 4 e feita o preparo para a gestão de empideiros, Língua Número 4 e feita o preparo para a gestão de empideiros, Língua Número 4 e feita o preparo para a gestão de empideiros, Língua Número 4 e feita o preparo para a gestão de empideiros, Língua Número 4 e feita o preparo para a gestão de empideiros, Língua Número 4 e feita o preparo para a gestão de empideiros, Língua Número 4 e feita o preparo para a gestão de empideiros, Língua Número 4 e feita o preparo para a gestão de empideiros, Língua Número 4 e feita o preparo para a gestão de empideiros, Tchau, tchau. 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 Tchau.